Se eu fosse diretor de marketing de um frigorífico, três, quatro que comandam aí, eu ficaria extremamente humilhado, porque eu não posso aceitar, como diretor de marketing, de uma categoria que caia o consumo per capita. E sempre que a gente toca no assunto consumo per capita, ok, Antônio economista, Rodrigo está falando, ok, existe o fator renda, porém, eu vim de uma família muito pobre, onde todo dia a gente comia um bifinho, e era o açougueiro do bairro que cortava esse bifinho, e esse bifinho não era filé mignon, não era contra filé, não era picanha, que nem existia, era uma carne de terceira categoria lá. Cochão duro, cochão duro. É, um cochão duro bem batidinho, batido, a mãe batia com coisa. E outra, toda sexta-feira, eu não esqueço, era dia de comer fígado. Toda sexta-feira tinha que ter fígado, por quê? Porque fígado, dizia minha mãe, é importante para o teu sangue, e um bifinho todo dia para a tua saúde. Essa cultura, essa cultura, a carne vermelha perdeu. E aí, quando eu vejo café, o café, você tem cafés especiais, eu já caí nas neiras de me meter a pagar um café no almoço lá em Milão, deixa que eu pago o café, a porcaria da xícara, era 15 euros. Você tem café que você vai pagar uma xícara, 15 euros, porém, na porta do metrô aqui, você tem a dona Maria fazendo um café da manhã ali, um café com leite, e você vai pagar ali 60 centavos. Então, você tem uma gama simplesmente gigantesca, desde o café simples do dia-a-dia, do cafezinho do dia-a-dia, até um café extraordinário. Na minha forma de ver, o setor da carne vermelha ficou muito charmoso, muito transadinho, e perdeu a base popular, onde o suíno, numa campanha de 12 anos que eles fizeram aí, saíram de 10 quilos per capita para 20, está certo? Então, carne vermelha, eu sinto falta de uma abordagem popular e de uma apresentação popular daquelas coisas que, antigamente, o açougueiro do meu bairro cortava um colchão duro, colchão mole, eu nem sei se tinha muita diferença, a carne moída, a carne moída, vai por aí. É o patinho, a carne moída era feita de patinho. Era o patinho, e essas partes fazem parte do animal, estão lá no boi, então, eu acho que está havendo uma miopia de acessar a base popular do... Botejão, mas então, só um minutinho, Antônio, então a coisa é mais grave ainda, porque na sua visão, na minha visão, está tendo miopia nesses nichos de mercado, na sua visão está tendo miopia no popular, então a miopia geral, de A a Z. Eu acho, concordo. Tem produto para toda a categoria, tem que apresentar bonito, não é mágica como antigamente, então tem que fazer as partes bonitinhas, mas oferece uma... E outra, começa a dizer para a população, e aí é um estudo que eu vi, estou aqui repetindo o que eu vi, que 100 gramas de carne vermelha tem um custo-benefício, sob o ponto de vista da qualidade da proteína, maior do que muitos mais gramas de outra proteína, então precisa educar também a população com relação a isso. Ou seja, está faltando marketing nesse negócio da carne vermelha, maravilhosa, e é muito gostosa, não é? Marcelo, vocês entraram num assunto que mexe no meu coração, acho esse assunto mega polêmico, mas não necessário. Quantos quilos tem uma carcaça bovina? 230, Rodrigo? 250? Por aí? Quantos quilos tem uma carcaça de franho? É pouco. 2,30. 2,30. 2,30. Como é que pode nós termos mais cortes de aves do que cortes bovinos? Vamos começar por aí. Vamos começar por aí. Mais cortes, não é? Mais cortes. Inovação nem sempre é uma startup. Nem sempre. Às vezes, a inovação é fazer melhor e direito ao que já está sendo feito, mas com outro significado, com uma outra forma. Não quero aqui criticar nem A nem B, mas quando nós olhamos, não é uma crítica, não é que os perigos bovinos estejam atrasados. Acontece que os que estão trabalhando com carne suína e de aves estão em um outro patamar. E são mais homogêneos. Nós temos poucas grandes empresas no Brasil, frigoríficos bovinos, que estão fazendo um trabalho top, mas não é a realidade do setor. Certíssimo, Antônio. Certíssimo. Diferente do aves e suínos. E aqui vamos falar que agora no Rio Grande do Sul, algo que eu tenho conversado bastante com os produtores gaúchos. Eles produzem uma carne maravilhosa. Maravilhosa. Não é questão de ser melhor, de ser pior. É uma delícia a carne gaúcha. Delícia. Só que para fazer aquela carne, leva muito mais tempo, muito mais espaço e precisa de uma determinada alimentação mais natural, digamos assim, para nós conseguirmos atingir aqueles níveis de excelência e as raças, evidentemente, ajudam bastante. Logo, esse produto é mais caro. Ele é mais caro, porque ele custa mais para produzir. Só que como é que você vai botar, Tejón, um produto que tem uma qualidade diferenciada, porque teve um processo de produção diferenciado e logo é mais caro, exatamente na mesma gôndola do produto que é mais barato, competindo por preço, vai perder sempre, vai perder sempre. Nós não fazemos, infelizmente, o básico de diferenciação dos produtos para podermos comunicar ao consumidor que produto é aquele que está na frente dele. Tem um produto que é só o Marcelo Prado que consegue comprar. E o Tejón que paga 15 euros no café, eu e o Rodrigo, nós podemos comprar esse, mas podemos comprar um outro, que é muito bom também. Ou seja, nós temos que falar com todos os consumidores, porque todos têm condições de consumir o nosso produto, desde que nós possamos fazer essas diferenciações e chegar em produtos adequados para cada nicho. O problema é que hoje está tudo jogado na gôndola de qualquer jeito. Estamos pagando um preço caro por isso. Antônio, Rodrigo, já vou passar para você aí, mas deixa eu complementar um negócio que o Antônio falou. Você pegou um viés aí muito interessante, que casa muito com o que o Rodrigo falou. Um pecuarista vai lá, desenvolve uma técnica, uma diferenciação, certifica, faz aquele oba-oba, e depois ele é obrigado a parar, porque o frigorífico, que é um elo da cadeia entre o pecuarista e o consumidor final, não valorizou ou não quis valorizar isso. Então, isso que você pontuou é um ponto muito importante. Já está na hora dos frigoríficos brasileiros dimensionarem e valorizarem a qualidade dos pecuaristas, da carne, poder dar um prêmio adicional, porque o que a gente vê é R$ 230,00 a arroba. Pode ser de um boi velho, de um boi novo, pode ser de uma carne diferenciada, que comeu um alimento especial, tudo é R$ 230,00. Então, o que motiva um pecuarista a fazer uma produção diferenciada? Nada. Então, é o seguinte, quem está travando essa evolução da pecuária são os frigoríficos. E se nós estivermos mal informados, se tiver alguém de frigorífico nos assistindo, estão convidados para vir aqui no próximo programa e esclarecer isso melhor para nós. Mas, até que se prove o contrário, os frigoríficos estão segurando essa diferenciação. Eu tenho visto um trabalho bem bacana do frigorífico coqueiro. Tirando esse, sinceramente... É, Marcelo, a gente tem que tomar cuidado com toda a generalização. Está certo? Eu sinto que tem problemas na liderança. A liderança do setor no dentro da porteira é esfacelada, não se une, não se reúne. Um briga contra o outro, a minha raça... Tem muita gente dentro da porteira que não cria uma liderança para conversar com três, quatro frigoríficos que comandam a cadeia produtiva. Então, acho que tem problema nesse sistema. Esse sistema de agribusiness, da carne vermelha, ele tem progressos, como bem o Antônio colocou, progressos geniais do ponto de vista de genética. E nós conhecemos produtores que fazem uma pecuária maravilhosa do ponto de vista de nutrição, saúde animal, bem-estar animal, coisa maravilhosa. E, ao mesmo tempo, a gente não consegue ter um diálogo. Tem muita desconfiança. Tem nego que ainda... É um negócio que vive de peso, perguntar a equipe para o Rodrigo. Vive de peso. Quantos produtores têm balança? A maior parte não tem. Então, eu acho que temos um problema gigantesco. E a Embrapa coloca lá. Até 2034, por aí, 40% dos atuais pecuaristas não estarão trabalhando. Porque fica no tempo. Então, acho que tem problemas no setor como um todo. Como um todo. É, todo o setor gigante... Vamos ouvir o nosso especialista aí, Rodrigo. Sua visão de tudo que nós falamos aí. Eu queria só fazer um complemento. Não é que o pecuarista é passivo. Ele não tem outra alternativa. Porque, como eu te falei, para você vender e conseguir... O que o restaurante quer? Ele quer a constância, aquela qualidade. E a carne que hoje é valorizada são alguns cortes do bovinho. E aí, entra o marketing que deveria trabalhar para você conseguir vender os outros cortes em uma condição boa. Porque não existe carne de primeira e segunda. Existe carne mal vendida, mal consumida, mal cozinhada ou assada. Essa é a minha opinião. Dá para você fazer bem feito um monte de... Usar todos os cortes adequados. Porém, o mercado hoje tem uma preferência para alguns cortes. Então, quando o produtor vai produzir aquele animal especial, é um percentual muito pequeno daquele boi que ele consegue agregar esse valor. Então, imagina um produtor aqui nacional, muda todo o tempo a produção dele, cria um monte de animais. A hora que ele vai vender, ele tem carne para encher caminhões. Mas o corte nobre enche um container a cada um mês. Não vai vender fácil. Mas existem produtores nacionais já buscando isso. Já tem muita gente que nos procura, inclusive. A gente discute com esse pessoal. Como é que ele consegue produzir para ele vender direto? Tem gente fazendo isso. E só para aproveitar o gancho que o Tejão deu em relação ao marketing, esse pessoal que eu mencionei do Paraná, essas pequenas cooperativas, são cooperativas de produtores, eles fazem, inclusive, o treinamento do açougue. Eles vão lá no açougue para explicar como é que tem que vender a carne deles, como é que tem que expor, como é que tem que cortar, como é que eles vão vender aquela carne. Então, eles têm um trabalho de orientar o produtor para manter a entrega, a qualidade de entrega, processo de abate, processo de caminhamento desses cortes. É um processo fechado que é muito bacana, só que está no mercado interno. Tem esses nuances que dificultam um pouco essa questão da pecuária. Mas o Tejão tocou num ponto muito interessante. Perdeu-se muita coisa, perdeu-se espaço, e ninguém aparentemente se mostra preocupado com isso. E a gente sofre, não é de falta de líderes, falta de líderes que saibam conversar. Porque líder não falta. Tem associação de tudo tipo. Movimento daquilo, associação daquilo, tem uma quantidade absurda de representatividade. Mas, assim, o cara não se sente representado. Por quê? Porque se surgem associações paralelas ou subassociações de pequenos setores, é porque aquele setor não está se sentindo representado pelo setor máximo. Olha que interessante o Brasil tem um sistema aí. Aí não é uma crítica. Eu estou fazendo uma... É fato. Olha que sistema bacana que o Brasil tem. Sindicato, federação, confederação. Por que surgem tantas associações em paralelo de produtores? Em algum momento, está se perdendo a representatividade. Está se perdendo a força, a potência daquele produtor que não consegue ser ouvido pelo seu líder local ou regional e acaba buscando uma alternativa em paralelo. E a gente perde energia. É aquilo. É aquilo.